E agora eu quero convidar você para ficar sabendo de alguns casos de sucesso aqui da Safety, como a gente ajudou alguns alunos a chegar lá. No primeiro caso de sucesso aí, você já vê uma das nossas alunas em dezembro, que foi parada em uma grande empresa aérea e mandando a comunicação diretamente de lá da entrevista. Foi um momento de muita emoção para ela, para a família dela e esse outro jovem aí, que nem é aqui de Brasília, ele está lá no sul do país e nem gostava de aulas online, comunicando que passou na entrevista e que já ia começar o treinamento. Tem aluno também que arrebentou nas entrevistas lá fora, tá? Essa aluna foi até o Assessment Day da Emirates e ficou muito feliz com o resultado. E o curso funciona não só para os alunos, mas pessoas que até me acompanham pelo canal no YouTube ou pela lista de transmissão também, como é o caso dessa moça aí, dizendo que com as dicas que eu passei, conseguiu alcançar o sucesso. Temos vários e vários testemunhos, não estou botando isso aqui para nenhum tom de migabá ou algo como esse, mas sim para comprovar que o que a gente utiliza aqui na Safety são métodos. E que o interesse da escola é de ver nossos alunos voando, todo mundo que está em contato com a gente, seja através do Instagram, seja no Face ou através de nossas videoaulas, que todo mundo tem o direito de chegar ao sucesso. E a Safety foi criada exatamente para isso, para ajudar toda aquela pessoa que quer entrar para o mercado do trabalho, que deseja ter seu lugar ao sol, que deseja estar lá sentindo aquele frio na barriga do primeiro voo. Esse depoimento é muito legal porque essa aluna fala que com um mês ela aprendeu aqui na Safety o que não aprendeu em um ano fazendo cursos. Não estou dizendo que não existam bons cursos, existem muitos bons cursos. E só estou dizendo que aqui na Safety é um treinamento diferenciado, porque ele é muito intenso. Eu estou aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu estou mandando para os alunos e quem assina nossa lista de transmissão mais conteúdo, mais notícias da aviação, para que aquele dia possa chegar. E para que no dia da entrevista todo mundo fique calmo, sorridente, com uma postura profissional. E lembre de todas as técnicas que a gente ensina aqui, que já fizeram várias pessoas voar e quem sabe vai fazer você também voar. Então, imagina o seu primeiro dia de trabalho, porque um belo dia você vai estar vivendo isso também. Venha conhecer a Safety, a gente está aqui pronto para te ajudar. Obrigado. Obrigado.